Para garantir uma carreira de sucesso, nada melhor do que não perder tempo e obter um curso superior. Pensando nisso, será oferecido o vestibular da Funed Weng para o segundo semestre de 2013. Sobre esse assunto, eu converso agora com a responsável do concurso de vestibular da instituição, Virginia Maria Ramos. Virginia, quais os cursos serão oferecidos então nesse concurso de vestibular? Para o campus de Divinópolis serão oferecidos os cursos de engenharia da computação, engenharia de produção, psicologia por meio do INESP. E o ISED oferecerá os cursos de ciências biológicas, história, letras e pedagogia. No município de Cláudio será oferecido o curso de pedagogia. Como fazer as inscrições? E o interessado poderia fazer por meio do site www.funed.edu.br Ok, Virginia, obrigada pelas informações. As provas acontecerão no dia 23 de junho. Para obter mais informações, acesse o site da instituição ou ligue para o disco e vestibular. O telefone é 0800 037 1213. Maria Viana, para a TV Candidés.